Queria, meus amigos, fazer alguns comentários, a gente já está com 15 dias na última sessão, na intervalação de 15 dias, e nesses 15 dias nós tivemos a oportunidade de nos deslocar até a Câmara Municipal de Apuiares, na última sexta-feira, onde lá nós tivemos espaço com o uso da Tecunda e lá nós tivemos a oportunidade de convidar aos vereadores a se fazer presentes na inauguração das novas instalações da casa, no próximo dia 6, e ontem à noite nós também estivemos no município de Itapajé, na oportunidade, nós também convidamos os colegas vereadores de Itapajé a se fazer presente, já que uma das pessoas que é homenageada, que é a dona Maria Zélia Mota, que foi a primeira deputada mulher da história do Ceará, ela é filha de Itapajé, e isso causou uma grande honra a todos os colegas, eles nos falaram que vão marcar a presença de forma maciça no rumo de inauguração. Então, todos muito satisfeitos, uma recepção muito calorosa, a gente ficou extremamente satisfeito também com o espaço que nos foi dado na Câmara Municipal de Itapajé. Queria passar para vocês, e aí diante de novo a gente perde a colaboração, tá certo, aos colegas vereadores, no sentido de garantir aprovação, no projeto de decreto de nativo. Muitas vezes, a gente recebe muitas críticas nas redes sociais, dizendo que a única coisa que o Vaira Bieté sabe fazer é o título de cidadania. E a gente aceita e entende as críticas, mas as pessoas também lembram-se que esses títulos são destinados a pessoas que são, estão sendo, ou que já foram importantes para essa cidade. E um desses títulos, tá certo, que a gente hoje encaminha como projeto, tá certo, é um título de cidadania para a senhora Maria, você que tem que indicar, acho que é o que, para quem não conhece, tá certo, é a vossa delegada municipal, e eu gostaria de fazer uma leitura do breve histórico, tá certo, da justificativa que traz esse pedido de aprovação do decreto de nativo de cidadania que tem vocês. Então, a doutora Maria, você tem que indicar chamar-se, a delegada de polícia civil, assumiu o cargo. Em 1983, exibiu a sua função em várias delegacias, 11º, 7º, 34º, 17º, 17º, 17º distrito, delegacia de repreensão de torpecentes, capturas, defraumações e postificações, na delegacia da criança e do adolescente, na metropolitana de Alcáia, em Maracaraú e na regional de Carpo Pó e em Acaraú. Em toda sua carreira de delegada civil, teve ficha funcional exemplar, sem qualquer punição para os órgãos de correição e os órgãos de polícia civil, em vez de uma ordem dos órgãos do Brasil, na UAP. No ano 2010, foi elogiado o primeiro deputado José Albuquerque, na centralidade do Estado do Ceará. Sempre, elogios que se deverão ao compromisso, à dedicação ao trabalho, à fidelidade, ao espírito de corporação, ao espírito público, à fidelidade, competência, querido, proficiência ou pela cidade, buscando sempre o cumprimento de sua missão. Em 7º, 2013, a doutora Alcimena foi nomeada delegada regional do município de Pentecostes e, mesmo em pouco tempo, na cidade, prestou, está prestando grandes serviços à comunidade. Se Deus quiser, durante muito tempo, ainda irá prestar. Uma retomada da ordem, especialmente na conclusão de impérios policiais, prisões em flagrante, realização de plantões que, muitas vezes, nós cobramos e exigimos aqui nessa casa. Então, já tem dois semanas e semanas seguidas, que essa delegada, doutora Vicente de Castro, a permanece no município de Pentecostes aos sábados e domingos, mesmo, como foi vinculado recentemente através da internet, mesmo com a ameaça de morte. Então, ela não deixa o município, ela está realizando o trabalho dela com toda coragem, com toda fidelidade, com todo espírito público. E, acima de tudo, acima de tudo, doutora Alcimena, ele me deu a impressão de impunidade para aqueles que já foram praticados. Só para vocês terem ideia, colegas, que são os inquéritos, tem inquérito policial que estava para ser iniciado de crimes que foram cometidos por ano de 2008. Só para vocês terem ideia. E hoje, a delegada, a delegada da nossa cidade, ela vem, inclusive, levando, Leandro Dér, esses inquéritos para casa. Você está desde trabalhar na delegacia, trabalha em casa, na tentativa de colocar em ordem, e de fazer valer a punição a quem comete seus delitos. Então, na verdade, isso trata-se de uma justa homenagem pela passagem brilhante, ainda que curta, por demonstrar ao povo de Pentecoste vontade de trabalhar. Para que a gente finalmente entendesse que é possível se fazer segurança pública em município. É preciso ter vontade, é preciso ter coragem e também competência. Então, essas razões, meus ouvintes, é que me levam a fazer esse pedido de concessão aos meus colegas vereadores do Tito Cidadania Pentecoste, a doutora Maria José Cleide de Castro Maciel. Eu achava que já estava encerrada a questão dos títulos, e aí eu estou entendendo a questão da doutora, porque nós realmente fizemos para o major, fizemos para a juíza, libertamente, e eu tenho um título para conseguir para o pastor da série, que também tem uma grande história de vida, que não se compara totalmente diferente da doutora Oscar, mas do ponto de vista cristão, mas acredito que isso pode acontecer na parte do próximo ano, né, falou disso, porque eu pensava que nessa reunião não seria mais possível. mas queria pedir desculpas, pastor, mas ficar com o compromisso que o próximo ano, o meu Tito Cidadão, o vereador Daniel Castro, será concedido a você. E reforçar também a questão do que você colocou nas críticas de que o vereador só faz o Tito Cidadão, realmente a gente está organizando pessoas que realmente são pessoas que são exemplo para a gente, do ponto de vista das diversas atividades que eles atribuem, mas também nós trabalhamos aqui vários projetos que é interessante essas pessoas também enfatizarem nos seus blocos, não sei o que é o meio de comunicação, mas que sejam também enfatizados vários projetos que esses vereadores aqui apoiaram e também compraram briga, do ponto de vista de defender diversas categorias, e assim, é só uma resposta a essa crítica que não foi pronto e construtiva para a gente. Sem dúvida, eu acho que a gente vem fazendo a conta do caso, a constituição e o trabalho há muito tempo, agora mesmo, a equipe de fiscalização do Tribunal de Conta do Município está aqui em Pentecostes, e muitas vezes, muitas vezes, que é uma tradição, e aí eu não faço, não estou fazendo nada crítico, para quem já passou como presidente, por essa casa, mas que hoje, a Câmara do Município de Pentecostes está aberta, e que aqui ninguém tem motivo para se esconder de fiscalização nenhuma. Fiscalização tem uma resposta que vai estar aqui na Câmara do Município de Pentecostes, amanhã, pela manhã, está certo? Com presença garantida da Presidente da Câmara, e aqui eu tomo a liberdade, que é possível convidar todos os colegas vereadores a estarem aqui amanhã na Câmara de Vereadores, eu acredito que a partir das 8 horas da manhã, no horário da manhã, para que a gente possa estar junto, recebendo-se aqui no Tribunal de Conta, para dizer que aqui, essa Câmara vem sendo construída por homens e por mulheres, que têm muita vontade de cultiver com o crescimento de Pentecostes. Que aqui nessa Câmara de Pentecostes se procura fazer o que é correto, não para o vereador, não para o prefeito, mas acima de tudo, procura-se fazer o que é correto para o povo de Pentecostes. Então, que isso tem que lembrar, que se Deus quiser, amanhã, a gente vai ter não só a Presidente, eu mesmo, amanhã, a gente está aqui, e queria convidar os demais colegas, a certo tempo, limita as suas atividades, para que vocês possam também estar aqui presentes, recebendo-se aqui no Tribunal de Conta do Ministério. Queria fazer também referência à questão da mensagem que foi lida hoje, e aí a gente não podia dizer que antes tarde do que nunca, finalmente, o tão esperado concurso, mensagem tão esperado concurso, chega a ser cara. A gente precisa analisar, ver algumas coisas, algumas questões de consideração, mas o importante é que chegou, e que logo, logo, esse concurso, ele saia do papel e se transforme em realidade. Para que se busque, como a própria mensagem diz, a eficiência na prestação dos serviços públicos. Queria também, presidente, até para já colocar essa responsabilidade para o colega Daniel Castro, enquanto ele era assim, para o prefeito, para que procure agilizar, para que seja agilizado, a questão da formação da comissão, através do Deteto, da prefeitura, que vai avaliar, que vai certificar a entrada dos agentes de endemias, que tem o direito, a emenda constitucional 31, que foi aprovado nessa casa, que inclusive faz parte, como representante da Câmara do Pé-de-A-2, faz parte do Pé-de-A-2, do Céu do Pé-de-A-2. Então a gente já deixa esse pedido, inclusive para constar no concurso, porque se você veja aí, se repense, se repense, que aí a gente, nós particularmente, nós somos os árbitros defensores, dos agentes familiares de saúde, e também dos agentes de endemias, vai se dar mensagem para o concurso, infelizmente, que os agentes de endemias, não tiveram, não foram disponibilizadas vagas, para o concurso efetivo, para o agente de endemias. Então a gente solicita, inclusive, se reveja, essa possibilidade de se ofertar vagas, para os agentes de endemias, para que eles trabalhem cada vez mais estimulados, mantenham, procurem manter, o município de Pé-de-A-2 livre, de uma série de agravos que são trabalhados por essa categoria profissional. Efetivado mesmo, são quantos, Daniel? Acredito que são oito, não é oito ou nove, não é oito ou nove? Não é oito. É, que é certeza. Oito. Oito. Então, meus amigos, era isso que eu tinha a dizer para vocês, que eu, novamente, agradecer, agradecer pelas ações que a presidente vem conduzindo na frente dessa casa, queria agradecer a cada colega, a cada colega, que ouve a gente, que discute, que debate, o que importante mesmo é que esses debates tenham sido conduzidos no mais alto nível possível, e que o grande pano de fome de todo o debate que seja gerado nessa casa, seja sempre o reino, o povo de Mentecostal. Muito obrigado. A palavra que eu dou para votar nos senhores vereadores da Gó Fala Augusto, vereador Dega Cassato. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Saudar aqui a mesa. Não poderia deixar de ser diferente da pessoa da minha amiga Valdanice, presidente dessa casa. Queria saudar os demais vereadores hoje na pessoa do doutor Vicente. Obrigado, doutor, pelo apoio do nosso projeto. E saudar o governador ali na pessoa, meu amigo Flávio, Eduardo, e a todos que tenham um bom dia. Queria iniciar minhas palavras, fazendo assim, um pequeno elogio à senhora, eu não vou falar minha pergunta toda, eu tinha para dizer para a senhora, eu abri minha mão na minha vida a sempre dizer a verdade, ou melhor dizer na frente do que nas costas. Eu só tenho me surpreendido positivamente a seu respeito. apesar de ser meu primeiro mandado, não sei como era que os outros presidentes conduziriam essas coisas, eu só tenho elogios. Não, porque esteja na sua frente porque eu não preciso disso. E queria também, meus amigos, de lançar aqui um convite, eu estou fazendo no dia 22 de dezena, um torneio lá no campo do Flamuguinho só com os quilos que estava pedreiro. Certo? Então eu estou comprando material para todos, estou atraso, comprando rede, aí você é na inauguração lá. Então, quero convidar todos os meus colegas vereadores, quero ser no dia 22 de dezembro a presença do Ederson, aí quem vai dar a volta para iniciar. Quero convidar aqui um aluno especial os meus amigos da imprensa, o nome dessa força lá, mas a cobertura, quero convidar você, o nome do Moura, e não está aqui presente, mas quero convidar também o Zé D'Alec e o Júnior. Se eles me deram essa força, eu agradeço, quero agradecer desde a presença de todos. E eu queria também saber o que a gente tem que fazer para a gente levar benefício para o nosso bairro. Para o nosso bairro, pessoal, hoje eu posso abrir a boca e dizer que está abandonado o nosso pedreiro. Estamos sendo cobrados, já tem gente lá atrás de fazer proté, porque é esgoto, é calçamento, é calçamento, calçamento não tem mais condição de transitar. eu hoje, se eu quisesse fazer oposição a nossa prefeita, se fosse o cara guardeireiro, eu ia acabar mandando a linha no carro, os calçamentos não tem mais condição de passar. Essa semana, eu fui aguentar a rua, o senhor era amado, eu fui até aqui. E é que eu senti um curaco, falaram para aguentar, não, não posso aguentar, porque a ordem é só até aqui. Por que ele não pega uma rua e termina, quando termina, termina aquela para sair do outro, por que não está certo, irmão? Nós merecemos coisa melhor para o nosso bairro, merece sempre tratamento mais adequado. Então, não sei o que fazer, porque ele pede aqui demais, certo? Não sei a mim mais recorrer. Então, espero que o Daniel está ouvindo esse recado para o nosso prefeito, porque não tem mais condição, a gente não aguenta ser cobrado todo dia sem manter e fazer nada. É correto, que já foi dado fasto. Pois é. E também quero agradecer também o secretário de órgão por ter lavado a casa do recado, porque tinha mais de um carro de banco. Já estava muito tempo que a gente cobrava. Um dia eu cheguei lá na marinha, meu pai, tinha uma garrafa da criação da Copa de Gasteiro, e eu falei, marinha que é esse suco? Ele disse, não é água da casa. Ele não acredita, é impossibilitado a pessoa consumir uma água da queda. E quando tem um funcionário que estava para lavar pelo menos não vejo por mês, porque a água consuma é coisa séria. É coisa séria. E outra coisa, em relação ao que o meu pai Daniel falou, o Daniel Caixa comentou também em relação aos internautas, é muito bom pensar a cobrança. Certo? Que nós somos eleitos aqui para cobrar. mas também, seria muito bom quem cobrasse também tiver essa solução. não nos apontassem, dessas opiniões, mas com tantas opiniões dentro da lei, o que cabe o vereador fazer? Não há opiniões que é completamente equivocadas, que não cabe aos vereadores a fazer, a fazer progresso de lei, porque tudo é dentro da lei. Tem que fazer progresso que eu quero amarrar, porque não está dentro da lei. então, tem muitas pessoas que falam nas redes sociais, mas seria bom que eles dessem opinião para a gente, nós estamos precisando, nós estamos aqui eleitos pelo povo, para trabalhar pelo povo, mas estamos precisando de opinião concreta que venham apresentar a nossa casa a vez que diz o nosso discípulo, certo? Então, é essa mesmo que eu tenho as palavras e tenho a todos um bom dia. A palavra do no cartão do senhor Zé Adolfo agora para o Zé Adolfo sempre nos usa. Bom dia a todos. Tá legal não, senhor. Tá legal não. Tá legal não. Tá legal não. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Quero saudar à mesa a pessoa do vereador Daniel Castro, aqui presente, e os demais vereadores da nossa colega Robert Freire. A imprensa, meu amigo Adelio Furtado e Raimundo Moura, aqui presente. E o plenário, hoje, a pessoa do irmão Dinho, ali presente, aqui na nossa Câmara, hoje, não tinha visto ele aqui outro dia, vou saudar hoje o plenário na pessoa dele e a gente está na importância de presença também de pessoas aqui, a sindicata, o Valderira, o Valderira, ele também sempre prestigiando, o presidente do nosso município, da sociedade civil. E tem também o Jorge aqui, a gente tem mesmo, o nosso ligado assim, a gente tem saúde, o assessor da prefeita do João Flávio, aqui presente, todos vocês serem saudados por esse vereador. Meus amigos, hoje eu vou falar um pouquinho aqui, quero agradecer a mensagem que não foi registrada aqui pelo Pós-Gunão, tardiamente, mas chegou, o concurso público, muito importante, a sociedade cobra da gente, é uma promessa de campanha que graças a Deus hoje a prefeita está cumprindo. Quero agradecer, principalmente, ouvir só por cima, mas ouvir que foram criados 20 carros para a Guarda Municipal, 20 carros para a gente de trânsito, Então nós podemos dizer hoje que vai ser realmente criada a Guarda Municipal que é corte, e os agentes de trânsito uma famosa e esperada, guardada municipalização do trânsito pentecostes, onde é que pode esperar isso. Então a gente, eu não achei só, procurei, mas achei profissão ambiental, que também, a meu ver, é um carro que sempre deve ter que, falando até, faço parte do Pandema, junto até com o pessoal do sindicato, o colega Manel Forto, o cara sempre compra essa fiscalização. Então, para completar essa parte de corrigir crime, de prevenir, fração de trânsito, fração do local e do público, além desses carros de Guarda Municipal, agentes de trânsito, acho que está faltando um fiscal ambiental e sem alguma, se não tiver realmente aqui, que eu olhei com o senhor, que eu estive hoje, a gente pedir a nossa prefeita que crida. Nesse caso, então, quero também fazer aqui, por ao vereador Débora Passar, quando ele pediu que a nossa Secretaria de Obras faça logo os calçamentos, né, Miguel? Quero lembrar que eu fiz um requerimento no começo do ano, pedindo o calçamento só de dar delegacia até o final, só de 40 metros. Porque o calçamento, como ele falou, às vezes, você vai até um lugar e não passa, fizer só até a esquina da delegacia. Aí, fizer uma terra bem grande ali, perto da onde eu moro, aí tem um buraco grande que muitos idosos já caíram ali e agora, com esse banco lá presente, muita gente idosa está lá e realmente é um abismo. Tem que o calçamento é pior do que isso aqui, eu até pensei em fazer, até foi uma coisa lá, já, fazendo um tirano, ou caminhando, caçando de areia, sabe? Porque realmente o caso lá está ruim. Então, eu queria pedir, lá quando os colegas saíram aqui, né, o João Flávio, é para se fosse possível levar lá para responder esse requerimento, porque lá agora com esse trabalho do banco, está sendo muito sério ali. Se vocês forem ver, podem olhar, podem olhar, está na esquina da gracinha de calçamento, aí depois tem um buraco assim que está vindo uns 50 metros, que carro pequeno até é ruim, passar lá, certo? Aí, se completar assim o calçamentozinho piorava muito aquela quebrada por ali. Não é, meus amigos? E no mais, também fazer corpo, até eles sempre perguntam, foi falado aqui pelos colegas, acho que foi o Jô e Daniela, não sei se o senhor falou também, é, sobre essa comissão dos agentes de edemia, porque é muito importante ser formada essa comissão e seja empadrada o pessoal para que sejam as outras vagas sejam ofertadas no concurso, que realmente aqui também eu não vi nenhuma vaga para o fiscal para os agentes de edemia. Então, meus amigos, antes de encerrar aqui as palavras, vão conceder aqui o aparte ao salário do Daniel Carvalho. Para entender, essa comissão é que vai definir a quantidade de vagas que vai ser ofertada no concurso para que... Não, essa comissão é o seguinte, tem umas pessoas que teve uma medida provisória ou o primeiro constitucional de 2006 que diz que as pessoas que já estavam naquele cargo há muito tempo e tal, que tinham feito um processo seletivo simplificado da Senado, da FUNASA ou da Prefeitura não precisar de ir ao concurso. Então, essa comissão vai ver, vai analisar quem é que está comparado nessa norma. Isso não vai analisar para o concurso. quer dizer assim, o que eu quero chegar ao deputador é o seguinte, não impede, embora a comissão não esteja contada, a comissão de condição de justiça fazer uma emenda e colocar os agentes em anemias porque está fora aí do concurso, não está previsto. Mas eu acho que a prefeita não colocou no concurso porque ela não sabe de quantas vagas, entendeu? Só vai poder que as vagas vão dizer. Estão pensando que é oito. Mas vamos pensar, pois é, vamos dizer, eu sei, vamos dizer que seja de 40 vagas, mas eu sou oito. Mas ninguém sabe quantos vão ser empadados. Vamos dizer que seja oito. Aí eu tenho jogado 32, entendeu? Vamos dizer que só seja cinco. Ela joga 35. Então eu acho, eu estou subentendendo que ela não colocou as vagas aqui por causa dessa comissão. Mas não passou a... Não foi, não passou a ter projeto de 40 vagas? Foi? E não passou a seguir. Mas é o seguinte, mas ainda não sabe quantos vão entrar a ser o concurso que são essas pessoas avagadas pelo próximo... pela... posição do posicional. São oito. Pois é. Aí estão dizendo oito, estão dizendo que tem. Mas essa comissão vai ver, vai analisar se os oito tem realmente o direito. Está entendendo? E pode até surgir mais gente, pode ser nove, pode ser dez, pode ser incluído, quantos estados tivinhos. É, porque ninguém sabe a... Depois que essa comissão avaliar... É, depois que guardar essas pessoas. Eu represento para a comissão trazer... Valeu, é uma parte falando sério. Eu acho que a... a emenda pode ser feita para colocar no concurso e as vagas... Mas a emenda tem que ter a vaga. Isso aí, ela vai lá para o vaga. Pois é, eu só digo assim, o que eu estou entendendo, eu não sei, eu estou entendendo aqui que ela ainda não colocou, porque se ela não soubesse que os oito e eu sei falar, ela colocava aqui 32 vagas, entendeu, aí como essa comissão que a gente foi formada no inviador, ela não sabe quantas vagas vão ter. Eu acho que ela não colocou porque... ou esqueceu ou ela não tem interesse em colocar mesmo. Mas, eu creio que essa casa é o primeiro que saiu do campeão e vai fazer a emenda e eu até digo que cada um de vocês vão... Com certeza, a gente está a gente vai cuidar e vai fazer para... Perde a condição. Esse é o que a gente abre. A gente vai prender de uma coisa, realmente se essas vagas é uma coisa e agora o que deve ser feito é realmente essa cobrança para a formação dessa comissão. Vai no caso para o pessoal, meus irmãos. E no mais, se convidar aqui, o convitido aqui, acho que o colega não estava fora e conhece bem, a Maria da Lídia estava ali fora e convidando para uma festa que vai ter nos Maracos sábado, dia 30, então todos os vereadores são convidados, ela pediu para fazer esse convite aqui para vocês. É uma festa que vai ter no dia 30 lá na comunidade de Maracos, pessoal. Então, muito obrigado. e eu gostaria, desde já, convidar todos os vereadores hoje, achamento da bandeira, a primeira novena e a novena da Câmara Municipal será dia 7. Bom dia a todos. Queria saudar a gente aqui na mesa da atenção da nossa presidente Valdanis, que vem conduzindo muito bem os destinos nessa casa. Mais uma conquista, né, Valdanis? e só escondendo um pouco aquilo que o colega Daniel Castro colocou em relação à cadeia velha, simboliza alguma coisa em que a gente, enquanto velhador, também a gente possa sair dessa velha cadeia entre asas, né, ouvindo aqui os, ouvindo e vendo os sentimentos do público, do colega Zezinho, a gente interpela e... Eu falei cadê a velha? Aí não foi meu que é um comentário da população. Então, eu disse que o outro comente da ex-secretaria de cultura, da ex-secretaria da biblioteca, o outro velhador do seu cacho da luta dele. A gente seja que também o sentimento do colega Zezinho, do Buri. E o mais importante, seu Zezinho, é que quando a gente tem a consciência, a certeza de que estamos fazendo o nosso papel e se às vezes a gente deixa de fazer, eu tenho certeza que o senhor muitas vezes faz até uma interfunção sua. A gente vê você trabalhando pela saúde e várias outras áreas e a vida é assim, ela dá de volta pra gente aquilo que a gente dá pra ela. Pode ter certeza que muita gente reconhece o seu trabalho, muitas vezes tem compreensão, tem gratidão, mas Deus sabe qual tem sido a nossa luta aqui, a minha, a sua, de todos os colegas. Então que o senhor levante a cabeça, continue trabalhando, continue lutando, que algumas pessoas também quando começaram a refletir vão ver que nós, vereadores, temos nossa importância, temos nosso valor e tem hora que a gente tem que ter esse discurso. Certo? Então só só pra gente não tá aqui também só lamentando, a gente sabe que a gente faz muita coisa positiva e seja o senhor primeiro a bater palmas pro seu trabalho, seja o primeiro a valorizar o seu trabalho que a gente sabe da luta. Certo? Muitas vezes a gente deixa de fazer o que é o papel do envelhador, muitas vezes a gente tá distante do realmente distante do conceito do que é, mas na maioria das vezes a gente faz o que nem é nosso. E se a gente não faz pela razão, a gente faz pelo coração. Certo? Nós não trabalhamos na saúde, nós não somos oficialmente, nós não trabalhamos na serrataria de esforço, mas a gente faz pelo esporte, não tem como o Teca dar um pedido de esporte se ele é esportista. Não tem como, nem um de nós aqui chega uma pessoa doente na sua casa prestando um exame, precisando de um transporte vai a Fortaleza na casa de saúde. O nosso coração que é bom, que a gente vive na busca, que a gente é bom, gosta de ajudar, não tem como a gente dizer não. Então eu sei que na maioria das vezes a gente faz com muito sacrifício, mas faz com amor e eu tenho certeza que a vida não vai dar de volta pra gente aquilo que a gente faz por ela. que a gente age, muitas vezes, fora, ultrapassando a nossa capacidade de pagamento dos nossos próprios compromissos que a gente tem e contra as nossas despesas particulares, mas a gente faz isso realmente com muito sacrifício, ultrapassando a nossa margem, fazendo cara de ar.